Música Feliz aniversário amiga, que Deus te abençoe muito, que esse dia seja muito especial Que você consiga realizar todos os seus sonhos Você é uma mulher forte, uma mulher guerreira, batalhadora, uma amiga de verdade Tenho muito orgulho de ter você como amiga, tá certo? Que você realize todos os seus sonhos, você merece tudo de bom Música 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 Amiga, você faz tanta falta aqui nas corridas, nas nossas conversas Embora a gente tá conversando bastante, mas você faz muita falta Sua presença faz muita falta pra mim Eu sinto muita falta sua, principalmente nos treinos Que era minha companheira de loucura Para correr, não tinha tempo ruim, não tinha horário Sempre que chamava para correr, você sempre dizia assim Sempre tava junto comigo Nossa, mas como faz falta Música 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 Música